Tão ao vivo, tão ao vivo, pai, tá horrorizada como é que cês tão, tudo certo, espero que esteja todo mundo bem E hoje o papo é sério, como eu sempre falo, o papo é sempre sério, mas ao mesmo tempo que é sério e descontraído Porque a gente se diverte fazendo o que gosta e isso é uma benção e eu sou muito grato por isso sempre Mas voltando ao que eu tava falando, o papo é sério pelo seguinte, gurizada, hoje a cobra vai fumar Porque a percepção, velho, é como treinar ouvido e é um negócio que a galera não presta atenção, velho Já vou explicar a minha opinião sobre isso, tá? Por que disso? A galera realmente não dá tanta bola, isso é um... é resultado, cara, do que vem acontecendo com a revolução, velho Que foi a internet, na verdade, o que uma coisa... é engraçado a gente pensar, né? Que uma coisa que poderia vir pra agregar e agrega de diversas formas diferentes Às vezes acaba dando problema também, né? Pra alguns quesitos, como assim? O que acontece, assim, voltando lá nos anos 90, tá? Na época que eu comecei a tocar e tudo mais Sem ser saudosista nem nada, né? Aquela, ai, meu tempo era melhor... não, não, não é isso Mas na época da minha adolescência, ali nos anos 90 O pouco acesso que a gente tinha a conteúdos Fazia com que, se tu quisesse tirar uma música Como, sei lá, do Joe Satriani, por exemplo Que é uma coisa que eu fiz muito Tu tinha que tirar de ouvido, cara Porque tu não tinha acesso, não tinha conteúdo O conteúdo importado era muito caro Era... quem tinha, tinha o ouro na mão E muitos se faziam de louco, não queriam emprestar E não, não sei o que, cara, não vão... Enfim, se fazia de João Sem Braço, entendeu? No egoísmo E, cara, tu não tinha outra opção Ou tu se virava pra tirar as músicas de ouvido Outro não tirava Então, entre não tirar e tentar tirar O cara ia tentando E até que chegava um ponto Deixa eu baixar um pouquinho meu fone, tá muito alto aqui Chegava um ponto que o cara começava a evoluir De tanto tentar, né? E, meu, imagina só Tu já tinha... Por exemplo, os álbuns já eram copiados, assim Tu não tinha CD do seu triângulo Tinha pouco, assim Então tu copiava em fita cassete da galera que tinha, sabe? Aí tu tinha que tirar como, cara? No dedo aqui, ó E voltava aqui, ó Pá, dava play, vi as notas Tentava catar Dava rewind, play Meu, imagina pra tirar um solo satirano E quanto tempo demorava E, cara Foi assim que eu desenvolvi, velho Foi assim que eu desenvolvi o ouvido Na marra, entendeu? E por que que eu tô dizendo isso? Chegou a internet, cara No início dos anos 2000 ali Aconteceu o que? A tabulatura, entendi Cara, é legal É muito legal Porque é uma coisa pronta Tá ali, tá O numerozinho A casa Só executa Mas isso acabou criando uma geração De uma galera Vamos botar entre aspas, tá Preguiçosa Sabe? Porque não é por maldade Mas é que acabou que a galera nem se deu conta De que seria importante Tu tirar as músicas de ouvido Porque tava tudo sempre mastigado Entendeu? Tava tudo sempre prontinho Tu queria solo de, sei lá Sweet Child O' Mine Tu ia botar no Google lá Na época do início dos anos 2000 Era, sei lá Yahoo, cadê? E buscava E tava lá a tabulatura No site Isso aí tu ia pegar E catar a tabulatura E tirava a pretida da cloria E tá tudo certo O problema é que Isso foi criando uma galera Que se habitou tanto a fazer isso Que quando precisava De qualquer coisa relacionada A percepção A ouvido A galera não tinha E não é porque não queria Porque nem sabia Porque teve tudo tão mastigado ali Então eram poucas as pessoas Que tinham acesso a professores Enfim, escolas Que te diziam assim Cara, tu tem que estudar a percepção Tu tem que estudar Praticar o teu ouvido Então o carinha pegava lá Botava o acorde Tentava descobrir o acorde Enfim, vamos passar por todas as etapas aqui Os cinco passos que eu acho Indispensáveis E aí sim o pessoal conseguia Evoluir, entendeu? Curizada, quem é que tá aí? Vamos comentar aí De onde é que vocês estão falando Vocês estão me vindo bem, cara? Eu tô com dúvida nesse áudio aqui Comenta aí se tá bom o áudio Se vocês estão me escutando legal Porque às vezes eu tô falando aqui O pessoal não tá ouvindo bem Comentem se tá legal o áudio aí Se a guita tá rolando legal Se tá tudo ok Então, gurizada Esperando os comentários aqui Ah, esse troço aqui tá sinistro Só um pouquinho Deixa eu tentar fechar o meu Telegram Gurizada, então vamos começar falando aqui, tá? Tá parada toda Primeiro dos cinco passos, tá? Na verdade assim, ó De cinco passos Mas são seis Eu vou dar um bônus no final pra vocês Um bônus interessantíssimo Vamos botar como seis passos já, entendeu? Primeiro passo de todos eles Que eu considero aqui, tá? Deixa eu só me organizar com a minha Colinha aqui pra não me perder, tá? Cara, primeiro passo Pra gente começar a evoluir No quesito de percepção E treinar o ouvido, tá? É cantar Tá assim Ah, mas eu não sei cantar Esse desafio Não, cara Não se trata de tu querer ser o próximo Fred Mercury, entendeu? Tá muito É muito aquém disso O que que eu... Quando eu falo cantar, velho É emissão de sons, tá ligado? Porque a emissão dos sons O ato de cantar É a conexão mais próxima Que a gente tem do nosso ouvido interno O que que é ouvido interno? São os sons, cara As notas que a gente ouve na nossa cabeça Entendeu? E não confunda notas com vozes Então ouvir vozes na tua cabeça Tem um problema meio grave, tá? Quem consegue identificar notas com facilidade ouvindo É porque tem o ouvido interno apurado Ou seja, consegue imaginar uma nota na tua cabeça E consequentemente, quando tu imagina Tu consegue emitir o som Tu consegue me compreender? Como são coisas conectadas O fato de tu emitir uma nota Cantar aqui, ó Que é Lá Lá Não é simplesmente a minha voz Que tá atuando aqui A emissão As vibrações das minhas cordas vocais Antes disso Ter um processo interno Entendeu? Ter o ouvido interno que a gente chama O som tá na minha cabeça Antes de eu emitir Entendeu? Então é aí que começa o problema Porque a galera não tem o hábito De se conectar De forma muito profunda Com o ouvido interno Então é aí que começa a dar o problema O pessoal não consegue entender Como faz pra emitir um som Da forma correta Pra emitir uma nota afinada Não é só que tu é desafinado Tu não tem técnica vocal Não tem nada a ver com isso Tu não tem que ter técnica vocal Pra cantar afinado A primeira coisa que tu tem que entender É que pra tu cantar afinado Tu tem que ter o ouvido interno Tu tem que tá com teu ouvido interno Apurado Tu tem que conseguir Ouvir a nota na tua cabeça Antes mesmo De tentar emitir o som dela Conseguiu sacar? Então cara O primeiro lance Que o cara tem que fazer É começar a cantar Pegar as notas Aqui ó Notas que estejam dentro Do teu registro Enfim O negócio é emitir o som Entendeu? Tu pegar um acorde aqui E Pega uma nota do acorde aqui Tá? Aqui Aqui ó E canta ela Ouve ela bem Depois que tu tocou ela Tu tenta Imaginando Da tua cabeça Tá? Imagina o som dessa nota Sente de forma interna Tá? E aí tu tenta cantar Muita vacina Se tu tem dificuldade De começar Tentar imaginar a nota Trabalhar o ouvido interno Antes de começar De emitir o som A primeira coisa que tu faz É tentar Cantar junto com a nota Então Sabe? É um passo antes Tu precisa dar espaço pra trás Dá um passo atrás E antes de tentar Criar o ouvido interno Ouvindo a nota Imaginando e cantando A primeira coisa que tu tenta fazer É sentir a vibração da nota Através da tua voz Escutando junto com a guitarra Às vezes tu não vai conseguir Chegar de primeira Tu vai ficar abaixo Ou acima Tu vai ficar tipo assim ó Ou então abaixo O negócio é sentir a frequência vibrar Entendeu? Sacou? Esse é o primeiro exercício Se tu não conseguir por algum motivo Tu tiver dificuldade De pegar aí Imaginar a nota e cantar de novo Tu faz isso Começa cantando junto Essa nota e cantar de novo Essa nota e cantar de novo Eu tô pegando meio tom acima e meio tom abaixo Que é onde dá um choque muito grande Mas é óbvio que vai ter gente Que não vai ter Não vai ter meio tom Pode ser que esteja bem mais Não vai ter uma noção de tom tão grande Pode ser que a pessoa esteja Sei lá Três tons abaixo Vou ver aqui Sacou? Sacou? Essa é a jogada Próximo passo Próximo passo Que então assim ó O lance de cantar Basicamente é isso Primeira coisa que tu vai fazer Resumindo o primeiro passo Escolhe uma nota Toca ela Se tu tiver dificuldade inicial Começa cantando Cantar junto com ela Se tu conseguir De cara Tu faz o seguinte Tu toca ela Dá um tempo Fica com essa nota na cabeça Por alguns segundos Pelo menos E depois canta de novo E depois confere com o que tu ouviu Entendeu? Esse é o primeiro passo aqui Quando eu me refiro a cantar Ok? Mas obviamente que isso aqui É só o primeiro passo E isso vai fazer conexão Com os outros ainda Beleza? Deixa eu só ver Como é que a gente tá aqui Certo, cruzada? Passo 2 então É o seguinte ó Estudar teoria Tá? Isso é importante E quando eu falo teoria Eu tô falando especificamente De campo harmônico Tá? Por que que campo harmônico É importante pra gente Treinar o nosso ouvido? Porque é uma fórmula Entendeu, cara? É uma fórmula Que sempre se repete Vamos falar de campo harmônico maior Tá? É uma fórmula Que vai sempre se repetir É uma regrinha Entendeu? Uma sequência Aonde tu vai simplesmente Transpor Essa sequência Pra vários tons diferentes Então no momento Que tu consegue perceber O que tá acontecendo Dentro de um tom Tu vai conseguir perceber Em qualquer tom Porque a relação Que existe Entre os acordes Dentro do campo harmônico Vai ser sempre Exatamente a mesma Entendeu? Pegando o campo harmônico De dó maior aqui Tá? A gente vai ter O primeiro acorde Dó Vou pegar Só a tríade Por enquanto Tem que pegar a tétrade Tá? Pegar A gente vai ter Dó maior Ré menor Mi menor Fá maior Sol Lá menor E si Diminuto Como tríade Tá? Si diminuto Como tríade Não confunda com si meio Diminuto da tétrade Outra coisa Como tríade A gente fala si diminuto Ok? Então o que acontece Então o que acontece A gente tem todos Esses acordes Aqui dentro Do campo harmônico Maior E assim como Eu faço Nos modos gregos Eu costumo Dividir os acordes Do campo harmônico Maior Porque acaba sendo Que meia e mesma coisa Em duas categorias Os acordes maiores E nos acordes menores Ok? Os acordes maiores Do campo harmônico Maior São o primeiro grau O quarto grau No caso do Dó maior Seria Dó O quarto grau Que seria Fá Dentro do mesmo campo harmônico E o quinto grau Que seria Sol Primeiro, quarto e quinto grau Graus Dentro do campo harmônico De Dó Seriam esses aqui São os acordes maiores Certo? Os acordes menores Quais que são? O segundo grau Que seria nesse caso aqui O Ré O terceiro grau Que é o Mi E o sexto grau Que é o Lá menor Ré menor Mi menor E Lá menor A última tríade Que existe ao Si Diminuta Então não se encaixa Então basicamente Os acordes maiores Desse campo harmônico aqui São Dó Fá E Sol E os acordes menores São Ré Ré menor Mi menor E Lá menor Certo? Dito isso No momento que a gente vê Houve uma progressão Digamos que fosse uma progressão Assim Digamos que a gente ouvisse isso num piano E a gente não Não tivesse vendo o cara tocar Não soubesse o que estava acontecendo Então a nossa única solução Seria tirar essa progressão Esses acordes de ouvidos Como é que a gente ia ter que fazer aqui A gente ia fazer o estudo no campo harmônico Através da eliminação Digamos que tu conseguisse identificar a primeira nota que era um Dó Ok Dito isso Tu ia ter que tentar identificar Quais dos três acordes maiores do campo harmônico ele é Entendeu? Tipo assim Dentro de um Dó A gente tem Dó Fá e Sol Como eu disse Aí tu ia pegar E ia tentar achar um dos três acordes Dentro desse aí Então tu ia chegar até bater Opa, aí é o Dó Entendeu? Fechou Até aquela sensação de conclusão do primeiro grau Beleza Aí o próximo acorde é esse aqui Aí tu ia ouvir aquele acorde menor Tu ia sacar Pô, tá meio triste esse acorde Se o acorde tá com a sensação de tristeza É menor Lembre, né? Sempre a terça do acorde define ser maior ou menor E geralmente a sensação das terças do acorde É a tristeza ou alegria No acorde maior Tu tem aquela sensação de alegria De plenitude E no acorde menor Tem aquela sensação de deprê De tristeza Então é bem simples de identificar A sensação do acorde maior É um acorde menor, tá? Então, dito isso Tu ia ouvir aquele segundo acorde Ah, é um acorde menor Tem a sensação de tristeza Aí tu ia fazer o quê? Tu ia tentar Catar entre os três menores Que existem dentro do campo de Dó maior Pra tentar ver em qual que se encaixava Entendeu? Aí tu ia ver aquela sequência Tu ia tentar aqui Tu ia ver que não ia fechar Ia ver que não ia fechar Ó, ó Aqui Entendeu? Ia ser por eliminação, tá ligado? Isso que eu disse Por isso que tu separa entre duas categorias Menores e menores Aí quando tu não tem a percepção muito apurada Tu vai comparar Cada um deles E vai conseguir Chegar a uma conclusão a partir disso Tu vai ver que não é esse Não é aquele Sobrou só esse aqui Tenta lá É isso, tá cor? Depois ia ter o alfá Que é um acorde maior Tu ia ouvir, sentir Aquela sensação de alegria, né? Aí tu ia tentar O quê? Fazer o mesmo processo Tu ia tentar procurar Entre os três acordes maiores Daquele campo harmônico Aí Tu ia tentar o Dó Talvez tu não conseguisse Sei lá Se tu ia pro Sol direto Ou se tu fosse direto pro Fá Tu ia sentir a sensação dele Ia ver que ia fechar Ia bater com aquele acorde E ia descoberto Entendeu? Quando foi pro Sol Mesmo esquema Tu ia sentir Que aquele acorde maior, né? Não tem a tristeza Da terça menor, né? Tu ia ver que é um acorde maior Aqui Tem aquela sensação Da terça maior De alegria, né? Aí, ó É um acorde maior Então o meu negócio agora É tentar procurar Entre os três do campo harmônico Aí tu ia tentar no Dó E ia fechar Ia tentar no Fá Ia fechar Ia ter que é o Sol Sol Ó Bateu É isso Então Nesse quesito O campo harmônico É muito importante, tá? Porque ele vai conseguir te Fazer criar Eliminações Entendeu? Possibilidades Tipo, tu vai ver que o acorde Primeira coisa É importante Tu tem que saber A sensação dos acordes Maiores e menores Isso é indispensável Tu tem que sentir Quando o acorde é maior ou menor Através da terça Porque Não tem como Não identificar Porque é tristeza e alegria São os sentimentos Muito óbvios Da nossa vida Entendeu? Não tem como o cara Não associar isso De forma instantânea Então tu vai ver um acorde aqui É muito óbvio Entendeu? Então esse é o primeiro passo Dito isso Eu tô falando só de tríades Por enquanto, tá gente? Só do acorde Que tem em tônica Terça e quinta Aqui pra facilitar a vida Então No momento que tu entendeu Se é um acorde maior ou menor Tu já tem Ó Já fiquei com 50% Tu entende? Porque se a gente sabe Que Aqui A gente vai utilizar Acordes maiores e menores Ou no caso da tríade diminuta Aqui não vai entrar Não tinha nenhum diminuto Tu vai ficar basicamente 50% de possibilidade de acertar Porque tu vai ter Três maiores ou três menores Tu viu que é menor Tu vai ter três acordes maiores Pra 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 buscar Entendeu? Eu digo 50% Em termos de sensação Maior ou menor Viu que Viu que ele é Alegre É maior Então tu vai ter Três acordes ali Pra tentar achar E uma hora tu vai bater Não tem errada Sacou? Então essa É uma das possibilidades Que o campo harmônico Te 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 proporciona Tá? Te ajuda A conseguir Fazer uma Uma percepção Uma análise De ouvido De uma progressão De um acorde Uma sequência de acordes Enfim Beleza? Deixa eu ver aqui Como é que tá as coisas Fala aí Leuzeira Tudo certo? Como é que nós estamos? E como é que tá a praia Queria estar na praia também Quem sabe um dia O cara tem estúdio na praia também Fazer live na praia É bom Tem estação de trabalho Em mais de um lugar Então gurizada Vambora Seguindo aqui Deixa eu pegar minha colinha Pra não me perder Deixa eu ver como é que tá o tempo Pra eu não passar do tempo O cara tem que ter esse controle De nove Bah Tempo voa Vamos lá Cara O próximo passo aqui É falar de intervalos O que acontece? Intervalos Eu já falei deles Já falei deles Na primeira live Live 001 Não vou me aprofundar tanto Mas eu vou falar sobre eles aqui De forma um pouquinho Mais superficial Mas eu vou falar Porque é indispensável Por que que intervalos É tão importante estudar? Porque eles são a base Eles são a base De De toda a sonoridade Entendeu? De toda a sonoridade Pra tu entender A sensação de um acorde Tu vai se basear na terça Ou na maior ou menor E isso é um intervalo Então A sensação inicial Tá nos intervalos Entendeu? O acorde É uma junção De vários intervalos Tocado de forma simultânea Tu consegue entender isso? Então Primeira coisa Cara Que eu indico Assim quando o cara Quer começar a estudar Melodias e tudo mais É começar a estudar intervalos Tá Pablo? Mas como é que estuda intervalos? Cara O estudo que eu passo Basicamente É simples E efetivo Claro que É um início Uma base Pra tu começar Mas depois Tu vai ter que estender isso Pra outras possibilidades Sacou? Pra outras escalas Enfim Mas nós vamos falar Do Dó maior Básico Aqui Nosso Dó maior Véio de guerra Que é o que sempre ajuda a gente E vai nos dar A base inicial Pra gente começar a estudar intervalos Como é que funciona? A nossa tônica É Dó Isso significa que Qualquer outra nota Dentro da escala É com Dó Se a gente tem o Dó E o nosso segundo grau É Ré A gente tem esse Ré Como segundo Porque ele está sendo comparado É um parâmetro Em relação ao Dó Que é a tônica Se a gente tem a nossa Terça maior aqui Que é o Mi Ele só é terça maior Porque é a terça maior De alguém Então ele é terça maior De Dó Quarto grau Mais a coisa Quarto de Dó Todos os graus Da escala Estão relacionados Diretamente com a tônica Entendeu? Então a nossa base Pra entender A sonoridade De um intervalo Sempre vai precisar De uma sonoridade base De uma harmonia De uma tônica Porque se eu tocar Uma nota assim Ó É uma nota Tá, e daí? Tipo Que intervalo ela é? Não sei Como é que eu vou saber? Não tem como Comparar com ninguém Não tem uma referência Pra poder Me basear E dizer que intervalo Que ela é Uma nota por si só É só uma nota Agora Se eu toco Se eu toco essa tônica aqui Ó Isso é uma tônica E agora eu toco essa nota aqui Ó Que intervalo é esse? Ah, agora sim Eu tenho uma referência Eu tenho uma tônica Que é a base Pra mim Pra eu poder Enxergar o intervalo Da nota que eu to Querendo buscar Então se essa aqui é uma tônica Esse aqui é o intervalo Que eu quero descobrir Eu vou a partir da tônica Claro, obviamente Contando que seja Uma escala maior aqui Você vai contar Um, dois, três, quatro, cinco Se fosse maior Também não mudaria O quinto grau Não ficaria justo igual Quinta justa Então o dedo de dó maior Seria dó Segundo, primeiro grau Tônica Ré, segundo grau Mi, terça maior Fá, quarta justa E quinta justa É sol Então essa nota aqui Que a gente tava buscando antes É um sol Ele é a quinta Quinta justa Em relação a essa tônica aqui Que é dó Conseguiu sacar o que que é o intervalo? Sempre vai estar associado a alguém Sem associação a uma tônica Ele não Por si só Não tem como ser intervalo É só uma nota O intervalo Está sempre sendo Comparado A tônica É sempre uma referência Ok? Então Dito isso Compreendido o que que é o intervalo? O exercício aqui qual é? É tu simplesmente, cara Pegar e começar A cantar Daquela forma que eu falei inicialmente Na emissão sonora do som A tônica Seguida dos intervalos Ok? Então como é que ficaria? Esse aqui é o dó 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 é meio baixo pra mim, tá? Mas tudo bem Vou fazer do jeito que eu puder aqui Dó E vou começar com o segundo grau, tá? Por tocar, cantar a tônica Segundo grau E tônica de novo, tá? Dó Ré Dó Uma coisa que tu pode fazer Pra se familiarizar também É além Ou cantar a nota Como eu fiz Ou cantar o intervalo, né? Tônica Segunda Maior Tônica Isso é só pra via de memorização, tá? Não precisa fazer isso Cantar Falando isso Mas, cara Há estudos que dizem que isso ajuda Então Fica a critério, tá? Dó Ré Dó 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 Ré Dó Explora bem a sonoridade desse intervalo, tá? A distância de um tom entre eles, né? Dó Ré Dó Agora, depois que tu te familiarizou, legal Aí tu faz o seguinte Tu vai pro próximo intervalo No caso aqui nesse caso De Dó maior seria a terça maior Então tu vai cantar a tônica Dó 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 Cara, eu sei que isso é chato É chato Não é nada prazeroso fazer isso, tá? Não é divertido Mas, cara Não tem milagre, entendeu? A percepção só é desenvolvida Com esse tipo de estudo, entendeu? Então, é mão na massa Literalmente, tá? Passado isso Quarto grau Mesmo esquema, tá? Tônica Quarto grau Dó 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 Ah, detalhe que eu esqueci de dizer, tá? Além de estudar de forma melódica, né? No caso, tocando as notas sequencialmente, né? Tônica Segunda tônica Terça Tônica Terça tônica É bom tu estudar de forma harmônica também Ou seja, tu ouve tocar Os dois juntos Pra tu entender a relação, né? Com um acorde Só pra tu Um parênteses aqui Pra tu não esquecer, tá? Feito isso, tu vai pro quinto grau Dó Sol Dó Sol Dó 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 Sol Dó Depois pra sexto grau Lá Dó Lá Dó Lá Dó Lá Dó E até o sétimo grau maior Aqui no caso do Si Que é Dó Si Dó Si Dó Si Dó Feito isso, cara Ficou confortável Aí o próximo exercício É tu cantar a tônica Aliás, tocar a tônica E cantar o intervalo Que tu quer cantar Em cima dessa tônica aqui Por exemplo, aqui Ao invés de tu tocar o intervalo agora Tu vai tocar a tônica E vai cantar em cima E vai escolher Eu vou cantar a terça maior Não, esquece Sol, desculpa Mi É, Mi aqui Desculpa Eu só fiz Sol É Mi Fá Lá Não, desculpa Si Lá Sol Fá Mi Ré Mi Ré Ré Entendeu? Obviamente a gente tá fazendo só em Dó Tá? A gente tá fazendo em escala maior aqui Mas é interessante tu fazer com todas as escalas que tu puder, né? Inclusive se tu sabe os modos gregos Bate a sacada fazer, tá? Por exemplo, pegar o modo Dó Lídio aqui, tá? Que tem a quarta aumentada Dó Dó Quarta Dó Dó Fá Fá Tini Do Sol Mi Ré Sacou? Fá Tini Do Sol Mi Si Lá Sacou? Esse exercício aqui é o próximo passo Feito isso aqui, cara O próximo passo, depois que tu estiver confortável É tu começar a criar melodias dessa forma Que nem eu fiz ali antes sem querer Me passei e acabei fazendo Mas enfim, entreguei o jogo sem querer aqui Então, por exemplo, assim Tu pegar aqui, sei lá, duas notas Si Lá Si Lá Si Lá Lá Si Lá Si Lá Si Lá Até eu não confundo aqui Lá Si Depois aqui Sol Fá Sol Fá Fez com duas Achou legal Tenta fazer com três Aqui, ó Mi Fá Sol Si Lá Sol Si Dó Lá Começou a brincar com três notas Achou interessante, cara Aí tu pode começar a querer criar melodias, cara Pegar Pegar uma harmonia aqui em Dó E começa a brincar com o meu diz em cima dele Depois que tu fez isso tudo e estiver confortável Fiz Sétimo maior, tônica, sexta, quinta Sétimo maior, tônica, sexta, quinta Terça, quarta, nona Segunda, no caso, né? Segunda Tá na oitava mais perto da tônica Entendeu, gurizada? Então assim, ó Tô passando rapidão aqui só pra vocês terem uma ideia Mas isso é a sequência, tá? Feito isso aqui Aí tu pode começar a querer brincar com outros acordes do campo harmônico, tá? Digamos aqui que a gente fosse transitar entre um Dó e um Fá Quando a gente pega um Fá Tu vai ter que saber que as notas da escala de Dó aqui vão estar reagindo diferentemente com esse acorde, né? Então aqui no caso de um Fá, ele vai ser o modo Lídio As notas aqui, tipo O Si, que antes era a sétima maior do Dó Vai ser a quarta metade do Fá, enfim Então tu vai ter que entender a relação dos intervalos da escala de Dó E conjuntamente com esse acorde aqui, né? Sacou? Entendeu? Vai ter que cantar aqui Tudo isso tá interagindo com o acorde de Fá, entendeu? Então, essa foi a sequência, tá? Em relação aos intervalos Eu sei que é muito conteúdo pra passar em tão pouco tempo Mas é que, como eu tenho que passar os passos necessários Eu tenho que fazer de forma superficial E vocês vão ter que pegar cada um deles e se aprofundar bem depois, tá? Isso aqui é bastante conteúdo Se tu pensar bem, beleza? Vamos ver como é que tá de tempo aqui Que eu preciso calcular tudo certinho Nossa, já tô meio hora aqui O próximo passo, então, cruzada De intervalos foi isso É o seguinte, ó É acordes Acordes, velho A gente tinha meio que falado antes deles aqui, né? Mas é Basicamente A primeira coisa que tu vai ter que fazer É saber se o acorde é maior ou menor, tá? Sabendo isso, tu já tem bastante coisa E como eu disse antes, né? O acorde maior ou menor É fácil identificar Através da terça, né? Que é A alma do acorde, vamos dizer assim, né? E é ele que disse se o acorde é triste ou feliz, né? Ser maior, alegre Menor Mas melancólico, né? Primeiro passo é esse, tá? Depois que tu entendeu Se o acorde é maior ou menor A gente pode passar Pra possibilidade de tétades Que é onde tem a sétima E daí vai entrar um pouco Do estudo de intervalos Que a gente fez agora há pouco Porque se tu Te habituou com o som da sétima Tu vai, por exemplo, tocar um dó aqui Tu vai saber que isso aqui é a sétima maior, né? Então tu vai ver esse acorde aqui, ó Se tu te acostumou com essa sensação aqui Tu vai sacar aqui O acorde é maior Porque ele é mais alegre E vai sacar que o acorde tem uma sétima maior Então vai ser, no caso Um acorde maior com sétima maior Conseguiu captar? Se a gente pegar aqui, ó No caso de sol, tá? Se a gente tocar O acorde de sol com sétima Aqui, ó Dominante Tu vai ter que ter estudado, no caso O modo mixolídio do sol, né? Ou então a escala dominante, vamos dizer Que é basicamente a escala de dó Tocada sobre sol, né? Onde a sétima do sol é menor, ó Tônica E sétima Se for sétima maior, seria Só que no caso da escala de dó Não existe sétima maior e sol, né? Sol é com sétima menor Porque a nota que está na escala É um fá E não um fá stênito Então seria Então No momento que tu pegou um acorde Que nesse aqui Só com sétima Tu ouviu Viu que é maior Através da terça, né? Feliz Aí tu ouviu a sétima Vai ter que ouvir essa sétima E tentar imaginar A relação dela Ouvir a relação dela com o sol, né? Tu pensa na sétima maior, de repente Não, não é a sétima maior Então Muito comum no rock Essa progressãozinha Essa sequência de nota, né? Então tu tenta fazer Essa associação, né? E tenta identificar a sétima Dentro desse acorde aqui E ver que ele é um acorde maior Com sétima menor Beleza? Mesmo esquema no acorde menor, tá? Pega aqui, ó Tu ouve essa terça menor Realmente é um acorde triste E eu pra identificar Que é um acorde menor Agora tu vai ter aqui, ó Olha aqui, ó O Fá de novo, ó Aqui o gás do acorde menor, né? Aí fica aquela coisa mais pentatônica, né? Então no momento que tu ouviu o acorde menor Tu ouviu a sétima aqui Ó, é uma sétima menor Então tu vai ter que fazer a associação de novo Da sétima Em relação à tônica, tá? Sacou? Então basicamente É isso que a gente vê aqui, né? Em termos de acorde maior Com sétima maior Acorde menor Com sétima E acorde maior Com sétima menor também, né? Que é o caso do dominante Basicamente Essa é a sacada Pra tu conseguir identificar Acordes Eu falei de tétrades, né? Que tem quatro sons Aí já tá ótimo Pra tu começar a estudar ali Tríades e tétrades Tríades já tem um baita trabalho Mas se tu conseguir chegar fácil Na parte de acordes maiores e menores Aí tu já pode evoluir um passo adiante, né? Que é tu começar a analisar as sétimas Sacou? Dividir maiores e menores Tenta captar Passou dessa fase Vai pra sétima E começa a tentar identificar Se é maior ou menor Obviamente que eu tô contando Que tu tem estudado os intervalos Antes disso, tá? Que é muito importante Tu tá habituado ali A ouvir o intervalo E tentar comparar com a tônica Pra conseguir obter A relação entre eles E deduzir Descobrir Qual é o intervalo Exatamente Beleza? Vamos ver aqui Cara Próxima sacada aqui É a seguinte Escute o baixo Como assim, Paulo? Cara O baixo Geralmente Ele vai 90% dos casos Ele vai estar executando A tônica do acorde Então Ele é a frequência mais grave Bem mais grave Que é guitarra Desculpa E quando tu consegue Ouvir o baixo 90% das vezes Tu vai saber Pra onde ir Qual é a tônica Naquele ali Então O baixo sempre vai ter Aquela sensação mais grave E vai te levar Ao caminho De tu buscar A tônica De forma mais fácil Entendeu? Então Obviamente Que eu tô contando Que tu vai escutar Com fone de ouvido Num som com grave Enfim Então não adianta Tu ter que querer Ouvir o baixo E tentar identificar Num falante Num celular Ou no teu notebook Não tem Frequência grave Suficiente ali São falantes pequenos Não emitem frequência grave O suficiente Pra tu conseguir entender O que o baixo Tá tocando Na maioria das vezes Que é O lance do baixo É justamente isso São frequências graves E tu vai ter que tá ouvindo Num sistema de som Que tem o mínimo de grave Num fone Caixa de som Enfim Dito isso A partir do baixo É onde tu vai Ter mais facilidade Em encontrar A tônica do acorde Claro Tô falando De uma banda Tocando junto Obviamente Se tu ouvir Só uma guitarra Descarta isso Mas ouvindo Num conceito De tirar a música De uma banda Tu curta Enfim Pra tu identificar A tônica O baixo Sempre vai ser A forma mais Fácil De tu conseguir Identificar Onde é que tá Essa tônica Beleza Dito isso A gente vai Pra sua sacada Bolas Que é o seguinte É até meio Filosófico Escute O mundo Ao teu redor Que isso Cara Falando sério Quando eu falo Pra tu ouvir O mundo Ao teu redor É tu começar A prestar atenção No pitch Das coisas Eu sempre conto A história De que Quando eu tinha 14 anos Eu tava tentando Estudar Intervalos Eu tava com muita dificuldade Assim Não tava conseguindo Aprender direito Assim Eu sentia que não tava Rolando direito Assim Tentava 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 Até que um dia Eu me dei conta Minha mãe tinha um micro-ondas Trivelho em casa Sabe E ela ligava aquele micro-ondas E ele fez assim Sabe Fazia uma nota Assim Sabe E eu comecei a prestar atenção Na aquilo ali E vi que era uma nota De uma música Que eu tava ouvindo direto No álbum do Joe Satriani Tem aquela música Motorcycle Driver E a última nota Da música É um Si Que ele faz Com a alavanca Assim Cadê o Lá E eu Na hora Quando eu vi Aquela expressão Aquela sonoridade Do micro-ondas Eu captei na hora Assim Cara Motorcycle Driver É a mesma nota E até a expressão O jeito que o micro-ondas Ligava Eu ia desligar Eu ia desligar Eu ia fazer Até a Clori Ajudou a identificar E a Clori Foi a primeira vez Que eu consegui Identificar o som Uma nota Sem estar com a guitarra Em mãozinha Foi bem mágico Assim Pra mais besta Que pareça Então É isso que eu me refiro Quando eu falo De tu Ouvir o mundo Ao teu redor Tu Prestar atenção Nos sons Que te rodeiam Do som Que a máquina De lavar faz Do som Que uma porta Faz ao fechar No som Que um motor De um carro De um caminhão De um ônibus Faz quando tá parado Uma frequência Que emite Sabe Tudo que Tá na nossa volta Nosso dia a dia Tem um som Obviamente que Tem coisas que Não tem pitch São coisas muito secas Uma batida Enfim Mas muitas coisas Existem Tem pitch Tem nota Então Começa a prestar atenção Na nota Entendeu E aos pouquinhos Tu vai ver Que tu vai ouvir A nota De uma coisa Dessa daqui a pouco E tu vai saber Que ah Isso é um Mi bemol Isso é um Si Isso é um Fá Porque tu vai Estar tão acostumado A associar As coisas Que tu vai De forma instantânea Começar a identificar A sacada legal também Que eu acabei esquecendo De falar Antes ali Na hora do ouvido Tá Na hora Desculpa Na hora de cantar É tu começar A fazer associações Cara Com músicas famosas Tu pegar Uma nota Cantar Cantar E tu saber Que de repente Como uma música Que por exemplo Que me marca No Lá Nota Lá É Highway to Hell Do Icdc Quando eu toco Esse Lá Aqui Ou canto Um Lá Direto Eu me lembro Dessa música Então Tu vai começar A fazer Tuas próprias Associações E vai começar A criar Uma memória Auditiva E visual Também Como eu costumo dizer Porque Muita coisa Tá ligada A imagem Então vai facilitar Muito no processo De tu conseguir Decorar As sonoridades Também Certo Grisada Obrigadão Por todo mundo Que ficou até aqui Eu queria agradecer De novo O pessoal Que vem mandando Mensagem pra mim No Instagram Comentando Os meus posts Falando Tudo que Todos os conteúdos Que eu venho passando E agradecendo Cara Bem legal Fico feliz Pra caramba De saber Que tá funcionando Pra vocês E gostei De pedir A galera Que não me segue No Instagram Para o Instagram Lá Arroba Pablo Klein Me segue Se tu tá assistindo Essa live Agora Já me segue Tira um print Posta nos stories De minha marca Que eu vou compartilhar De novo Vou recompartilhar Com certeza Certo Grisada Obrigadão Por tudo Tamo junto Bora Sangrar os dedos É nóis E até mais